A tu conhece a história própria, arcebispo Edgar Penha Parra, visita-fata em acontecimento Massacre Santa Cruz, no Museu de Resistência Timor-Leste. Vice-primeiro-ministro Santa Sé, arcebispo Edgar Penha Parra, acompanha o sinúncio apostólico residente em Malásia, no representante Santa Sé e Timor-Leste, Marcos Priszi, quinta-feira semana-né, visita-fata em acontecimento Massacre Santa Cruz, no Museu de Resistência, rodearei memória, no conhece a história própria Timor-Leste de Nian e a tempo passado. A foi em visita, arcebispo Edgar Penha Parra, Ateten, Timor-Leste, precisar ter a própria história, no contribuição na Igreja Católica de Nian e ao processo de libertação nacional. Estou muito contente de poder fazer esta visita, onde pessoalmente mais os timorenses podem conhecer a memória do país, podem conhecer a história do país. Um povo que não conhece a história própria é um povo que não se conhece a si mesmo. Portanto, é muito importante, invitamos a todos os jovens timorenses a conhecer a própria história, especialmente aqueles que lutaram, aqueles que sacrificaram a vida para a liberdade, para a democracia e para a independência que hoje o povo de Timor-Leste pode desfrutar. Isto sempre, as grandes libertades e a independência é fruto de grandes sacrifícios. Eu estou muito contente de saber e de reconhecer e de verificar em o que pudimos observar esta manhã, a importância da Igreja Católica, isso que a Igreja fez para conseguir a independência, a liberdade e a democracia do povo timorense. Isso não temos que esquecer, como eu disse ontem, a Igreja Católica tem estado e está hoje nos momentos difíceis, como os momentos que vimos, os momentos da libertação, os momentos da guerra, os momentos da morte, os momentos de sacrifício, mas também hoje a Igreja acompanha o povo de Timor-Leste é perto do povo, perto daqueles que precisam de ajuda, perto daqueles que sofrem, perto dos jovens. Isso não podemos esquecer. Isso temos que ter presente sempre no coração de todos os timorenses, das crianças, dos jovens e dos adultos. Enquanto o presidente do Comitê do 12 de novembro, Gregorio Saldanha, orgulho, vai interessa o seu vice-primeiro-ministro Santa Sé, arcebispo Edgar Penha Paranian, nebeha cara que visita fatem memória nem. Sinto honrado, sinto agradecido, também santo padre, nem enviado especial, vice-primeiro-ministro, senhora, a sua excelência, senhor Edgar Penha Paranian, para visita na Rátex, a delegação. Também, Ita Routo, a gente tem muito oportunidade, também visita fatem memória, 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 É muito cristã, é uma fé cristã, é uma reforça de cristã, é uma cristã, é uma espécie de fé, não é fiel para a Roma.